Olá, eu sou a Sara Bretonnes, economista da Abram, e nos próximos minutos vou conversar com vocês sobre o PIB. Foi divulgado pela IBGE o PIB do segundo trimestre desse ano, que veio abaixo das expectativas do mercado. Entre abril e junho, o PIB recuou 0,1%, abaixo tanto da projeção do mercado, que era de crescimento, de 0,2%, como da nossa expectativa aqui na Abram, que era de estabilidade. Vamos entender um pouquinho da composição? Bom, pelos setores de atividade, ou seja, pela ótica da oferta, tivemos queda de 2,8% da agropecuária e de 0,2% da indústria. Dentro da indústria, a gente pode destacar a construção civil e a extrativa, que tiveram desempenho favorável, tiveram crescimento em relação ao trimestre anterior, mas que foram contrabalançadas pela indústria de transformação, que teve queda. Aqui, a gente pode atribuir esse desempenho negativo, principalmente, a problema de fornecimento de insumos. O caso mais notório dentro da indústria de transformação é o caso da indústria automobilística, que teve até que contar com paradas de produção por conta da falta de peças. Por outro lado, o setor de serviços, compensando a indústria e a agropecuária, teve um crescimento de 0,7% em relação ao primeiro trimestre. A maior contribuição positiva veio do setor de outros serviços, que vai contemplar tanto os serviços prestados às famílias, como bares, restaurantes, hospedagem, como educação e saúde privadas. Apesar de um começo de trimestre que ainda contou com bastante restrições de mobilidade, o setor foi muito beneficiado pela gradual retirada de restrições e pela evolução favorável da epidemia, que fez com que mais pessoas circulassem. Pela ótica da demanda, de um lado a gente teve consumo das famílias estável em relação ao trimestre anterior e recuo do investimento, mas o setor externo acabou compensando parcialmente esse desempenho negativo. Quando a gente olha para as exportações, tivemos um desempenho muito favorável, que fez com que o setor externo tivesse a contribuição líquida positiva. A partir disso, o que a gente pode tirar de mensagem para o ano? Apesar desse resultado do PIB abaixo da expectativa, a composição foi favorável. Além disso, no segundo semestre, a gente deve continuar a ver essa recuperação de serviços. Aqui o principal destaque vai para serviços que ainda estão abaixo do pré-crise, como é o caso de educação e saúde, tanto pública como privadas, e serviços às famílias. Aqui na Bram, com isso, a gente continua a ver uma perspectiva positiva para o PIB do segundo semestre e para o ano continuamos a projetar um crescimento de 5,3%. Por hoje é isso, pessoal. Fiquem com a gente para mais notícias de economia. Obrigado. 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 Obrigado.